Agora é outro, tá? Opa! Foi? Agora é outro, não é mais aquele outro. Opa! Opa! Acho sobre a gerações que queremos fazer um lugar melhor para os filhos e os filhos de filhos. Então eles entendem que é um lugar melhor para eles e pensem que eles possam fazer um lugar melhor. Tchau. 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 Feliz aniversário. Tchau. 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 Parabéns. Parabéns do Rô! Parabéns do Rô!